Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a mini reforma que vai acontecer aqui em casa. Nós vamos consertar alguns probleminhas que tá tendo aqui, algumas pendências que ficou desde a época que a gente mudou e principalmente vamos remodelar a nossa sala, que era uma das partes da casa que eu mais queria consertar, mudar a decoração, consertar um problema naquele imóvel preto. Eu vou mostrar mais pra vocês, né? Mas eu quero contar que assim, nós vamos fazer a maior parte das coisas nós mesmos, assim, vamos tentar colocar a mão na massa, né? Pra baratear, pra gente gastar o mínimo possível. Estamos muito apavorados porque nós nunca fizemos nada disso, nunca pintamos, nunca fizemos nada, mas vai dar certo, né? Com fé que vai. Mas nós estamos contando com a ajuda de uma arquiteta, a Paula, desse Instagram aqui, vai lá dar uma conferida, que ela fez o projeto da sala, vou mostrar pra vocês o projeto que ela fez. Olha só que lindo, tem cortina, tapete e principalmente a mudança desse imóvel aqui da sala, que era uma das coisas que a gente mais queria fazer. Ela deu orientação em todas as etapas, assim, de qual cor colocar, que materiais usar, qual o melhor tipo de tapete, qual o melhor tipo de cortina, sabe? Tudo isso. E foi muito essencial pra gente ter coragem de mudar essa sala, sabe? Os grandes mudanças exigem, assim, uma segurança que a gente não tinha. E foi perfeito com ela, eu recomendo muito o trabalho dela, vão lá conhecer o Instagram dela, ver todos os projetos que ela faz, se inspirar e quem sabe conversar com ela pra fazer um projetinho pra vocês também. Além da sala, nós vamos fazer uma mudança no nosso quarto também, coisa pequena, e consertar outras partes da casa, né? Meus pais vão vir aqui ajudar a gente também, no primeiro pra dar um impacto inicial, né? Porque a gente não sabe nada. E vamos lá, bora lá? Nosso principal motivador pra começar essa reforma é esse móvel preto, né? Que pra mim sempre foi complicado, porque ele mostra muita, muita, muita poeira, muito, qualquer coisa marca. Eu limpei ontem, ó, e já tem uma poeirinha aqui aparecendo, e então eu acho que talvez além de aparecer menos, porque nos meus móveis brancos, assim, que eu tenho, não tem esse problema, tá vendo? Não aparece. E eu acho que também aqui a sujeira gruda mais, sabe? Talvez nesse aqui grude menos, vamos ver. E ele acabou escurecendo muito a nossa sala também, então nós sempre quisemos envelopar ele, e a gente não tinha coragem, então agora com a arquiteta que tá nos ajudando, que mostrou tudo, nós estamos nos sentindo muito mais seguros de mudar a cor. Vai ter algumas mudanças na decoração, né, e tal. Vamos pintar aqui a parede também, né, porque tá bem sem nada, né, nessa sala. Tipo, só tem sofá e o móvel, então vamos pôr umas decorações melhores, colocar cotina, tapete. A gente tem o restinho da sete quinta primeira, vamos dar uma retocada nos defeitos. Não sei se dessa vez ou na próxima a gente vai trocar essa mesa. O rodapé da sala, que foi mordido pelos cachorrinhos, a gente também vai trocar, porque o Léo, principalmente, foi o que mordeu quando ele era pequenininho. Então tem algumas partes que tá estragada, nós vamos trocar, pintar as portas também. Esse lustre a gente também vai trocar. E coisinhas assim, que a gente vai fazer assim, pequenos reparos, né, uma mini reforma, mais pra dar um novo visual pra essa sala e consertar alguns problemas pontuais que tem. Essa parede aqui, né, por mais que eu tenha tentado limpar, tentar manter, foi ficando manchada, tal. Essa era a tinta original que veio da construtora, então já não tava mais muito boa. E aí, porque acho que eles colocam uma tinta de baixa qualidade, né, aí a gente vai retocar também. Aqui no meu banheiro também tem um ponto pra consertar, além do rejunte que tá, começou a cair, assim, eu não sei se o pedreiro não colocou bem quando fez, mas tem umas partes que estão, que tá faltando rejunte, então a gente vai repor. E por causa da falta de rejunte aqui no box, e também acho que algum vazamento que deu, começou a vazar água aqui nessa parte aqui, e começou a inflar. Aí eu fui lá, coloquei uma fita pra tentar segurar que tava quebrando, e tipo, da noite pro dia começou a crescer boloro, então nós vamos cuidar disso aqui, que tá péssimo. Aí como vazou, vazou também aqui na minha parede, então nós vamos dar uma cuidada aqui também, ó, que tá com, não sei se aparece na câmera, mas tá inflado. Vamos pintar as paredes desse quarto aqui também, pintar a parede atrás da cabeceira. E é isso que vai ser a nossa reforminha, basicamente, mas vamos acompanhar comigo tudo que vai acontecer. Trouxemos eles, porque tá chovendo, então eu quero nos acompanhar pra não ficarem sozinhos em casa com a chuva, porque a Lola tem medo de chuva. Aí tamo aqui escolhendo o rejunte pra trocar do banheiro, tamo entre pegar um branco ou um mais beijinho. E aí nós vimos que tem essa tinta, essa tinta aqui que pinta rejunte. Então tamo achando interessante também. Tamo tentando escolher a cor da parede atrás da cama, aí tamo pensando se a gente pega um cinza mais puxando pro azul, ou cinza mais cimento. É difícil escolher, né? Essa é a cor da nossa sala. Espuma de framboesa. E aí tamo aqui olhando. Tamo na dúvida entre esse esgrima, ou azul surreal. Tamo escolhendo. Agora tamo vendo aqui os tapetes. A arquidata nos deu orientação de qual era a melhor marca. A Lola tá aqui no meu colo. Acho que qual era a melhor marca pra... Pros cachorrinhos, pro pelo, tudo aí nós vamos procurar e ver se tem aqui. E aí Tchau, tchau. Tem essas opções aqui de madeira para envelopar, esse aqui imitando tipo de um granito, né? Tem mais escuro também, adesivo de vidro, essas almofadas são bem da cor que ela indicou para a gente, tipo rosa antigo, de pelinho assim, que também tem, a gente está se perguntando se isso aqui é almofada em si ou é só a capa que está super pressionada aqui, mas os preços aqui estão bem carinhos para uma almofada só, né? Mas esse aqui, 119, 169 e só tem um lado, ó. É, o outro lado não tem pelinho. Por 169. Olha esse lustre aqui, que lindo. Temos que escolher o lustre para a sala, uns abajus. Acho legal esses estilos assim, de diamante e tal. Mas eu queria rose gold. Esse aqui, 129. Começamos aqui a parte da pintura, protegemos o chão. Olha como estava sujo aqui, onde pega o sofá. Aí estamos protegendo aqui. Olha nós mesmos o que vamos fazer, né? E aí meu pai está lá ajudando. A Lula está aí atrapalhando, fazendo manhinha no chão. Não, não, está ensinando. O leuzinho está na porta. Está sendo tudo. E minha mãe está aqui também. Aí tem esse defeitinho aqui no teto. Aqui também tem outro. Aí a gente vai lixar. A hora de lixar aqui já começou a sair a sujeira, né? Está gostando de fazer a pintura, amor? É. Aí agora ela está passando uma massa ali na sanca para tirar um buraquinho que tinha. Até ela está fazendo, meu Deus do céu. Olha aí, olha. Está fazendo tudo errado, mas está fazendo. O importante é estar fazendo, né amor? Aham. E aí, como está como pedreira? Pode continuar? Pode. Vou deixar só você fazer as coisas, hein? Ó. Olha, até que a parte que eu fiz ali ficou boa, ó. Sumiu bem o buraquinho. A gente teria que fazer também a quina, mas aí a quina a gente já não tem habilidade, né? Mas pelo menos esse buraquinho sumiu. Aí eu acho que você vai dar mais uma lixadinha ali quando secar. Ficou um buracão aí, hein? Passa a massa, né? Passa a espátula aí para tirar tudo. O nosso rolinho de ginta estava dando problema, estava soltando vários pelinhos na parede. Aí nós tivemos que ir comprar outro rolinho de espuma, um outro de pelinho também melhor, para já substituir esse aqui porque estava dando ruim. Saímos, corremos e pronto. Agora vamos passar, né? Vamos tirar o rodapé dos cantinhos lá, dos cantos que foram mordidos. Não são todos os rodapés que a gente vai trocar, mas tem alguns que estão ruins. O Léo mordia o rodapé quando era pequenininho, assim, ele mordeu por um mês, mais ou menos, depois ele parou. Só que quando ele mordia, eu colocava uma fita e colocava, tipo, fico vaporubi, sabe, para ter cheiro ruim, ou aqueles não pode. E aí eu colocava a fita em cima para evitar dele pegar, né? Ou se ele pegasse, não estragasse mais. Só que quando a gente tirou a fita, arrancou pedaço da madeira, assim, sabe? Da tinta da madeira. Então, já estava comido mesmo, então a gente vai consertar. Não são todos, mas pelo menos alguns a gente vai. O que aconteceu? Que vocês estão todos bravos aí. Usamos a tinta errada. Tinta da porta foi colocada na parede. A gente tinha dois galões de tinta. Esse aqui... Na parede. Esse aqui que era da parede, que é da marca da Leroy Merlin aí. E o outro que era da Coral, que era o que a gente ia usar na porta, mas a gente inverteu. E passamos por isso que está ficando com tanta marca e tanta coisa também. Vai ter que esperar isso. Não, não sai trocando. Não vai ter que lixar a parede. É, minha mão está toda suja também. Vamos ter que trocar tudo. Eles decidiram trocar a marca da tinta da outra que a gente tinha comprado para a parede pela Souvenil. Aí eles vão lá agora, vão comprar mais lixa também. E aí eu já deitei aqui para esperar um pouquinho. Olha a sujeira que está aqui no móvel. Olha só. De lixar a parede e tudo. Estamos no segundo dia de obra. Coloquei a mesma roupa porque está sujando demais, né? Ontem a gente terminou de pintar lá, trocamos a tinta, fomos lá na loja trocar, passamos de novo. Hoje eu estou meio rouca porque eu fiquei com alergia do pozinho de lixar a parede, não tenho bronquite, então eu fiquei um pouco alérgica, então estou meio rouca hoje. Mas terminamos de pintar a sala, tudo vou mostrar para vocês como está. E aí agora vamos para os outros quartos, para as outras partes. Olha, até que ficou bem pintado, né? Nós mandamos até que bem, ó. Toda essa parte aqui já pintada. O corredor também, olha, está sem as quadrinhas, olha eu ali. Olha a Lolinha fazendo uma manhinha, fazendo uma manhinha. Olha só, o Léo está com tinta aqui no cabelinho. Deixa eu mostrar. Aqui está com tinta aqui. Eu já tirei o copo já. Você tirou? Está com tinta aqui que a gente percebeu. A Lola estava com tinta aqui nas costinhas e que esses daqui não param quietos. Mas aí, olha, até que está muito bem, viu? Fiquei impressionada com a gente. Mas agora tem muito pó. Eu limpei ontem por cima, assim. Mas ainda tem muito pó de lixar a parede, né? Aí, meus pais estão vindo aqui de novo para ajudar a gente. E vamos lá. Ontem eu limpei aqui, passei álcool, tudo. E aí, tirei as fitas e acabou arrancando um pedaço mesmo da madeira, como a gente já supunha. E aí, hoje nós vamos consertar isso, se der. Olha a alegria da vovó chegando. Eu usei esse produto aqui, massa para reparo em madeira. E aí, estou fazendo a primeira camada aqui. E acho que vai dar certo. Aí, depois temos que vedar aqui e colocar o rejunte para parar o vazamento. Estamos começando raspando essa janela aqui, que estava com infiltração, né? Aí, forramos a cama aqui. Para fazer a pintura, olha só, tudo sem nada, né? Agora a gente vai pintar aqui o azul. E, ai, meu Deus, estou morrendo de medo do que vai acontecer, se vai ficar bom, né? Mas vamos lá. O azul meio cinza nessa cor aqui que a gente vai usar. Estamos testando a cor. Pelo menos não é tão forte quanto a gente achava. Essa cor aqui chama esgrima. Já demos a primeira mão, mas ainda vai ter que dar a outra, olha que está dando diferença de tom. Estou com a mão toda suja de tinta. Aqui nós estamos assim, eu culpo meu pai, meu pai culpou meu marido. E assim, um vai culpando o outro quando alguma coisa dá errado, quando suja o chão, quando acontece alguma coisa assim. Estamos nesse nível aqui. Terminamos as paredes. Agora vamos começar as portas. Estamos acabando o segundo dia, eu estou aqui tirando o excesso de pó, né? Não estou fazendo uma fatina assim, mas eu passei o aspirador, tirei o excesso de... Eu coloquei o robozinho, deixa eu mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver, está embaixo da mesa. É o robozinho que passa pano, está do lado ali do Léo, daqui para o que ele vai tomar um susto. Aí ele está só tirando o excesso de pó assim, né? Para depois eu limpar melhor amanhã tudo. Mas só para a gente poder dormir hoje, olha, o Léo vai tomar um susto. Que isso, eu estou dormindo, me deixa. Aí ele está limpando aqui. Falei que ia deixar o robô rodando e tal, só para dar uma passadinha, mas a gente não aguenta, né? Olha, eu estou aqui sentada no chão com álcool, esponjinha, tudo esfregando as gotículas de tinta que tem no chão. Aí eu vou encerrar por aqui essa parte do primeiro vídeo da nossa mini reforma aqui em casa. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa o comentário. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar essa nossa nova jornada aqui, certo? Até mais, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!